Eu sei que você saúde, né? Eu saí daqui quinta-feira dizendo assim Nunca mais eu quero criticar alguém A não ser que seja uma crítica construtiva para ajudar alguém Quando eu entrei dentro da igreja, essa semana se passou E quando eu entrei dentro da igreja, o Espírito Santo me lembrou de um comentário que eu fiz Ele está dando microfone Só é baixar um pouquinho, bem pouquinho Som Aí o Espírito Santo me lembrou Me lembrou de algo Na hora que eu entrei dentro da igreja, de um comentário que eu fiz Que eu não deveria ter feito Eu fiz um comentário De uma situação, de uma pessoa, mas eu não citei o nome da pessoa Mas isso é bom, sabe por quê? Porque mesmo sem eu citar o nome da pessoa, o Espírito Santo me lembrou e trouxe a lembrança Que mesmo assim foi como um julgamento E eu pedi perdão imediatamente ao Senhor Irmão, nós sabemos que nós estamos sujeitos a falhar Mas o mais importante é reconhecer que nós somos falhos e que precisamos de ajuda E que nós queremos amadurecer e crescer mais e mais espiritualmente Até então, porque o diabo estava de vez em quando me atingindo com as enxaquecas De vez em quando De vez em quando E domingo, quinta-feira eu disse assim Eu não vou criticar mais ninguém Eu estou decidido Eu não quero mais Amém? E eu vinha bem vigilante concernente a isso Bem cuidadoso E esses dias o diabo quis colocar uma dor de cabeça em mim E eu me lembrei Eu estou andando em amor Então você vai ter que sair no nome de Jesus Pouco em tempo Pouco em tempo a dor de cabeça saiu Irmão, é incrível como isso funciona Como isso é real Como a palavra de Deus funciona se a gente vivenciar e colocar em prática Todo mundo na verdade Se policiar e colocar essa palavra em prática Amém? Vai funcionar na nossa vida Eu estava lendo outro relato Do irmão Reigo Que ele conta de um pastor Olha que interessante Porque eu na verdade estou ensinando a gente a andar em cura Estamos orando para ser curado Você que precisa de cura vai ser curado Vai andar em cura para proteger o seu corpo das enfermidades Dos ataques do diabo E o irmão Reigo cita um exemplo que eu achei incrível Foi de um homem De um pastor na verdade Era um pastor Presta bastante atenção O Espírito Santo te ajuda E esse pastor ele fez Ele morava em uma região E veio outro pastor de outra localidade E abriu uma igreja Na cidade que ele tinha Acredito que era a mesma igreja Só que esse pastor ficou chateado Ele disse Mas rapaz Esse cara abriu uma igreja na minha cidade Aí o irmão Reigo disse Na sua? Eu não sabia que era sua Esse cara estava com doente de úlcera É o úlcera que chama É né? Aí ele estava cheio de úlcera E ele pediu O irmão Reigo Ore por mim Só que o irmão Reigo ignorou Porque sabia que ele não ia ser curado Porque ele estava ofendido Porque esse pastor tinha aberto uma igreja Na própria cidade Segundo a denominação O ministério permitia até que abrisse Com uma certa distância Mas havia uma ofensa no coração Havia uma má vontade no coração daquele pastor Com um outro pastor Amém? Quem está prestando adição? Havia um ressentimento Havia um Uma má vontade Dentro dele Alguma coisa que bloqueava Por causa dessa situação E eu já passei por isso, irmão Porque pastores me perseguiram Falaram mal de mim Parece que meu nome é doce Na boca de um bocado de pastor Eu não sei porque eles falam tanto Da igreja E falam, falam, falam E eu já passei por isso E querer ficar Com um certo tipo de desconforto Com outros pastores Nós somos tentados Esse cara não foi curado da úlcera E ele passou por uma cirurgia Ele ficou bom Amém? Mas as úlceras voltaram novamente E continuaram Oração não funcionava O médico operou Mas não funcionou Porque ele estava Acalientando Um sentimento ruim Contra alguém Irmão, são coisas Que a gente tem que se analisar Constantemente Amém? Constantemente Eu estou falando Para o nosso bem Isso é para o nosso bem Não é fácil não, irmão Eu sei que não é fácil Mas é uma decisão De andar em amor Para o nosso bem Eu já passei por isso E eu me lembro Que teve uma Eu vou ler até Esse versículo para vocês Teve uma irmã De uma denominação Aqui em Tapetim Que veio para a nossa igreja Na época era Filadélfia E na Filadélfia Eu tinha o costume De dar oportunidade E eu me lembro Que eu dei uma oportunidade A essa irmã E essa irmã Subiu no púlpito E ela leu Um versículo da Bíblia, irmão Ela sabia O que eu pregava Ela sabia O que eu ensinava Ela sabia Que eu ensinava Sobre cura Ela sabia Que eu ensinava Que Deus Que era a vontade De Deus curar E eu dei o púlpito A ela E eu me lembro Que ela subiu No púlpito E ela Ela leu um texto Da Bíblia Eu acredito Que foi Isaías 45,7 Pode colocar aí Não precisa colocar não Só deixa aí No computador Qualquer coisa Eu coloco Que diz assim Eu formo a luz E crio as trevas Está falando de Deus Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz E crio o mal Eu O Senhor Faz todas Essas coisas Aí ela Meta um versículo Desse Para desmantelar A igreja Que eu estou Pastoreando E ela Começa a dizer Que Deus Crio o mal Que Deus Mata Que Deus Faz isso Começou a pregar E desconcertar A minha igreja Que raiva Meu irmão Eu tive O cara Trabalhando Para ensinar A igreja A crer em alguma Coisa E vê uma pessoa E pá Desmonta Aquilo que você Que você está ensinando Irmão Quando acabou o culto Eu já me assinio E o Espírito Santo Sobre mim Veio sobre mim Me constrangeu O amor do tipo de Deus Na época Eu trabalhava No Martins E eu tinha Batido umas metas Lá Vendido bem Bem bastante Ganhado ponto Se eu não me engano Era da LG E eles Bonificavam a gente Com mercadoria E na época Eu tinha ganhado Vinte e poucos Ventiladores Estava tudo em casa Feliz que só Aí o senhor Quando acabou o culto O senhor me constrangeu Vá lá E pega um ventilador E dê pra ela Tá bom senhor Acabou o culto Falei com a irmã Se não fique aqui E se eu não me engano Estava precisando De ventilador Se eu não me engano Na época Nessa igreja Aí eu disse Porque ela era De outra igreja Era uma das dirigentes Lá da igreja E eu disse Irmã Fica aqui Eu vou aqui em casa Pegar uma coisa Peguei o ventilador E abençoei a vida dela E ela ficou feliz Que só Diga glória a Deus Glória a Deus A minha carne Não estava feliz Mas eu agi corretamente E eu comecei A caminhar Dessa forma E comecei a perceber Que nossa igreja Estava sendo bem sucedida E abençoada Porque eu estava Andando em amor Enquanto outras igrejas Não andavam em amor E a sua igreja Não passava daquilo Ficava atrofiada Porque a vida De outras igrejas Era criticar O pastor Roberto Criticar a igreja Criticar e criticar Você acha Que foi fácil Para mim? Teve muitas vezes Irmão De ter vontade De eu ir Atrás dessas pessoas Dizer Rapaz Qual o mal Que eu estou fazendo Para vocês Para você falar Tão mal de mim Tão mal da igreja Não era nem de mim Era da igreja Mas deixa eu dizer uma coisa Se falar mal da igreja Que eu estou pastoreando É a mesma coisa Que eu estou falando mal de mim É ou não é? Mas aí eu fiz Como Deus queria Que eu fizesse Eu comecei a andar Nessa saúde divina Irmão Graças a Deus Não estou dizendo Que nós não somos Tentados a ficar doentes Seremos tentados A ficar doentes Mas há uma diferença De quem está Praticando A palavra Andando em amor Ele vai ter autoridade Contra a enfermidade Amém? Eu mandei no livro Algumas notinhas Lá do livro Amor o caminho Para a vitória O irmão Regue Se lembrou De um homem Chamado Senhor Smith Glória a Deus Tem ninguém dormindo não Não? Senhor Smith Tinha 90 anos de idade Irmão Regue Conversando com ele Com 90 anos de idade Senhor Smith Disse assim Irmão Regue Eu gosto Quando você prega Porque você fala Em cura E há 40 anos Atrás Eu recebi Eu Fui para um Um culto E teve um pastor Que estava pregando E ele disse assim Você Que aceitou Jesus Quer aceitar Jesus Como o Senhor Que te sara O Senhor Que levou Suas enfermidades E o Senhor E o Senhor Smith Disse eu quero Há 40 anos Atrás E ele aceitou Jesus Como aquele Que leva As enfermidades O Senhor Smith Começou a andar Em saúde divina Kenneth Do nada Ele ficava Como louco Estava Em sã consciência Mas esse homem Do nada Ficava como louco Mas ele não tinha culpa As pessoas pegavam ele E prendia Quando ele melhorava Soltava E na época Presta atenção aqui Irmão Eduardo Todo mundo aqui Glória a Deus Diga Minha mente Está voltada Para a palavra No nome de Jesus Nada vai me distrair Depois se você Estiver doente Eu vou dizendo Isso é porque Você não está Presta atenção Na palavra Aí Ele disse assim Esse cara Enlouqueceu E ele partiu Para cima De um sargento Com uma faca E ele ia matar Aquele sargento Não Ele ia matar Era um policial Não sei se era sargento E ele O sargento disse Rapaz Eu não tinha o que fazer Ele puxou a pistola E atirou Ou ele morria Ou matava Para se defender E ele matou O homem Que tinha problema Mental Uma hora estava bom Outra hora não estava Esse cara Ele tinha trabalhado No exército E devido Ter sido contaminado Lá Com uma substância Lá Ele ficou com esse problema E esse cara morreu A cidade parece Que era pequena E houve Aqueles comentários Parecia Itapetim Quando uma coisa Acontece Todo mundo já sabe Na questão de minuto Todo mundo está sabendo E esse cara Faleceu E todo mundo Começou a comentar Fazer comentários Rapaz 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 Foi bom O cara Tinha que morrer Mesmo Todo mundo Na cidade Tinha um comentário Para dizer Do cara Que morreu Coisa boa Rapaz O que aconteceu Fez certo Era para ter matado Todo mundo Era blá 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 Fazendo seus comentários E o senhor Smith Há muitos anos Atrás Alguém chegou Para o irmão Smith E disse assim Irmão Smith O que o senhor Achou Do fulano Que tinha morrido E o senhor Smith Disse assim Rapaz Os olhos Dele eram Tão bonito Não sei se você Entendeu O que eu estou Falando Justamente Todo mundo Estava comentando Algo maldoso Mas em vez De ele comentar Algo maldoso Do coração Ele comentou Algo de bom Ele disse Rapaz O homem que morreu Ele disse Ele tinha os olhos Tão bonito Diga glória a Deus Glória a Deus Ele tinha Uma oportunidade De fazer um mau comentário Mas ele não Ele decidiu Não fazer um mau comentário Esses caras São caras Para a gente Se espelhar Irmão Porque viveu Estava com 90 anos De idade Vigor físico E saúde perfeita Dá uma glória a Deus Bem forte Glória a Deus E o mais principal De tudo Você vê Como Deus é Eita Jesus É bom E ele disse Ele com 90 anos De idade Ele disse Imagina o véão Enxuto Eu vou ser um véio Enxuto Eu vou ser um véio Enxuto Eu vou estar andando Direitinho Eu não vou precisar De bengala não Em nome de Jesus O pastor está se pabulando Eu estou me pabulando Na palavra Mas Senhor Smith Disse assim Irmão Hegue E Deus Ele Jesus Ele Por ele ter praticado Essa palavra Ele disse Olha aqui Ele abriu a boca Eu não vou abrir a minha não Para você não ter vergonha Porque tem muita obturação Mas o irmão Smith Disse Eu vou abrir Eu vou mostrar um negócio Ele abriu a boca Todos os dentes Intactos Sem nenhuma Abturação Até os dentes Do Senhor Deus guardou Agora isso é impossível Para Deus É? A Bíblia diz Quando o povo Estava no deserto Que Deus Estava provendo No deserto Que não tinham De eles Comprar sandália Nem roupa Passaram 40 anos Do deserto Eu falei isso Domingo A Bíblia diz Que as sandálias Dele não se Desgastavam Era um milagre E o milagre Era maior Por que? Quando a criança Cresce Vamos supor Estava lá Isaac Lá no deserto Tinha sido Solto Estava com o faraó Só para você entender Aqui Isaac Meu menino No deserto 10 anos de idade Saia com 7 Mas de repente Agora eles estão Com 38 39 Automaticamente Os pés dele Crescem Não crescem? Deus fazia As sandálias Crescerem As roupas Cresciam Não se Desgastavam Eita glória Diga glória A Deus Deus guardava Deus cuidava E Deus quer cuidar Da tua saúde Olha para teu vizinho Diga aí meu irmão Não se importa Com a vida dos outros Se importa Com a tua A partir de hoje Esteja disponível A andar em amor Porque se você Andar em amor Você vai andar Em saúde 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 vai vir Sobre o seu corpo Eu vejo Eu vejo muitos Smiths aqui Senhores Smiths Senhoras Smiths Que vão andar Em saúde E que vão dizer O que é que tem Naquela igreja Do verbo Da vida Que o povo Não está Adoecendo Porque não Estão morrendo Prematuramente Porque nós Estamos Praticando A palavra Amém E não julgue Se fulano Ah mas Fulano Aconteceu isso Morreu Aconteceu isso Não quero saber Irmão Seu compromisso É com a palavra Esse cara Era pastor E estava cheio De úlcera E precisou Operar Amém No dia Que ele tomou A decisão De se arrepender Porque ele estava Com algo Um sentimento ruim Contra outro pastor No dia Que ele tomou A decisão Ele foi curado E a úlcera Acabou E nunca mais Apareceu Eu te aconselho Irmão Compre o livro Amor Caminho Para a vitória Vai mexer Com você Esse livro Como mexeu Comigo Eu li Três vezes Em poucos dias Eu li Quatro capítulos Três Eu fui quatro Dele São os principais Que eu acho Eu vou pedir Está em falta Eu vou trazer Em outubro Várias edições Dele Quem quiser Já pode sinalizar Amém Glória a Deus Então abra aí Na tela agora Isaías 45,7 Amém Nós vamos dar uma Fortificada Na palavra Abra também Na tela Êxodo 15,26 Lembre-se disso Irmão Você está sendo Bem pastoreado Tá Eu vou te dizer Eu não Não preciso Estar 24 horas Na sua casa Não Se eu gastar Tempo Buscando a Deus Me consagrando Buscando Irmão E trazendo Alimento Para você Você vai saber Viver Amém Então Então Irmãos Não caia Na besteira De ser enganado Por pessoas Que não tem Compromisso Com a palavra Eu tive Uma visão Irmãos Eu tive Uma visão Presta atenção Nessa visão Era uma pessoa De tapetim Não vou citar o nome Ela tinha acabado De se converter Há poucos dias E nessa visão A menina Estava Como se estivesse Num posto De gasolina Abastecendo E tinha um jovem Escrente assim Olhando pra ela E ela estava Pregando a palavra E soltando Revelação Em cima de revelação E as pessoas Abestalhadas Assim ó Acreditando Naquelas revelações Nessa visão O Espírito Santo Me dizia assim Tá vendo ela falando Essas revelações Ela está imitando Porque ela era Nova convertida Ela está imitando Porque ela está Vendo outros Da igreja Fazer do mesmo jeito Eu não sou Contra a revelação Irmãos Vocês sabem Que eu tenho Um dom de revelação Se tem uma coisa Que manifesta Na minha vida É o dom de revelação Pra glória de Deus Amém Mas Deus começou A mexer algo comigo Eu comecei A abrir o celular E comecei a ver Não sei se vocês já viram Um bocado Dividendo gospel No celular Fazendo live No facebook Pra ganhar audiência E tem muitos Irmãos Muitos E começa a dizer Você que está Assim Assim Você que está Assim Assim Tem um Não sei o que Não sei o que E solta a revelação De todo jeito E quando eu Olhei pra aquilo Algo Imbromável Dentro de mim Irmão Como se Dissesse Rapaz Tem coisa Errada No meio Do corpo De Cristo As pessoas Vê alguém Fazendo uma Coisa E elas Querem fazer Também Porque Viu E o pior Que as pessoas Ficam Correndo Atrás Disso Vocês estão Me entendendo Corra Atrás Disso Não Meu irmão Corra Atrás Do que Eu estou Ensinando Coloque Em prática O que eu estou Ensinando Se a revelação Vim Ela vem Naturalmente Amém Mas não fique Tipo Pastor Eu vou mandar Uma foto Para o senhor Pastor Deus revelou Alguma coisa Não manda Foto Para mim Para Deus Revelar Não Porque eu tenho Raiva As pessoas Pensam Que eu tenho Poder Para dizer Assim Senhor Aqui está Uma foto Eu vou Lugar o botão Da revelação Agora Tique Revela Senhor Por isso Por isso que Muita gente Está dando Revelação Irmão Mas estão Sendo Inspirados Pelo Espírito Chamado Espírito Enganadores Se passando Pelo Espírito Santo Amém Então você Não precisa Dessas coisas Você precisa Da palavra Não se engane Você está Bem aqui Está bem firmado Mas o diabo Vai levantar A pessoa Meu irmão Perto de você Para falar mal Do que eu ensino Falar mal Da igreja Pode prestar Atenção Que o diabo Vai levantar Eu sempre digo Olha Os frutos Olha os frutos Como eu disse Domingo Tem pessoas Que se ofendem Comigo Porque eu Diga a verdade Mas olha Os frutos Quer saber Da minha vida Pergunta A minha esposa Ela pode Te dizer Tudo Porque ela Vive 24 horas Comigo Praticamente Então ela Vai saber Se eu sou Homem de Deus Ou não sou Homem de Deus Teve um tempo Desse Que Valéria A irmã dela Vou dizer Porque é só Um exemplo Começou a ficar Com raiva De mim Porque ela Disse que eu Passava mais tempo No quarto E é verdade Eu fico mais tempo Dentro do quarto Se brincar Um compromisso Com meu senhor Mas foi no tempo Que ela não entendia Depois ela me disse Amém? Então você só Precisa da palavra Vamos tentar Te enganar É por isso Que eu vou dar Esses dois textos Aqui Porque alguém Pode chegar Para você E dizer assim Olha o que a Bíblia Diz Como a mulher Lá disse Olha Deus criou O mal Vamos ler o texto Vamos ler junto Eu formo a luz Crio as trevas Promovo a paz Causo desgraça Ixi Essa aqui está Eu senhor Faço todas essas coisas Aí se o cara Dar um versículo Desse para você E dizer Olha aí Está vendo Que é Deus Que causa desgraça Que causa enfermidade Está vendo Que é Deus E aí O que você vai fazer Você vai concordar Com a pessoa Mas a Bíblia Está dizendo É por isso Irmão Que toda Bíblia Ela tem que ser Analisada Tem que ser Entendida Amém? Eu não posso Pegar um texto Da Bíblia E criar Uma doutrina Não Quando houver Dúvida Em algo Do Antigo Testamento O que é que eu Tinho que fazer Pastor? Tipo um versículo Desse Quando tem dúvida O que é que eu faço? Sabe o que é que faz? Vai para o Novo Testamento E analisa A vida de Jesus E o que Jesus disse Aí você sabe Você vai ver O que Jesus disse Amém? Você vai ver Tipo Os discípulos Queriam Orar Para que Deus Descesse fogo Em uma cidade E consumisse Todas aquelas pessoas Daquela cidade Porque eles pregaram A palavra lá E eles não queriam Receber aqueles discípulos De Jesus E eles disseram Jesus Revoltados Tu queres que a gente Ore para descer fogo Do céu e consuma Todas aquelas pessoas? Qual foi a resposta De Jesus? Jesus disse Vocês não sabem Que Espírito eu sou João 10,10 Diz o que? O que é que João 10,10 diz? Coloca aí Vamos ler junto? Todo mundo O ladrão Quem é o ladrão? Diga o diabo Vem somente Para roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenha Vida E tenha Em Abundância Quem é o ladrão? Diga Satanás Deixa eu te perguntar Doença mata Doença rouba Você gasta dinheiro Com doença? Doença destrói? E quem é o ladrão? Então doença mata Rouba e destrói Doença acaba com sua vida Acaba com seus nervos Imagina você Mãe tomando conta De um filho Passa a vida doente Amém? Tem condição? É Deus? Mas a Bíblia diz Que Jesus Era a expressão Exata do Pai Felipe chegou Para Jesus E disse Jesus Mostra-me o Pai Jesus disse o que? Até Tanto tempo Eu estou contigo Felipe Tu pede Para ver o Pai Quem vê a mim Vê o Pai Então se Jesus Diz que quem vê a ele Vê o Pai Ele veio para dar vida Em vida abundância Abundante Deus também veio Para dar saúde E saúde em abundância Você precisa ter convicção Dessas coisas Eu sei que são coisas Que eu prego São coisas que você sabe Mas eu estou dando bases Para se alguém Vim tentar te enganar Você não ser enganado Você precisa saber Dessas coisas Como é que você Vai usar a fé Se você não entender O que a palavra Diz ao seu respeito Porque você só pode usar a fé Naquilo que a Bíblia diz Se a Bíblia disser Jesus Cristo Levou sobre si As suas enfermidades Você tem direito De pegar a promessa E dizer Eu me fio nessa promessa Até toda doença Ser destruída No meu corpo Em nome de Jesus E viver em saúde Amém? Mas alguém volta Para Isaías 45 7 45 7 Chega para você E mostra esse versículo Diz aí Foi Deus Foi Deus que criou o mal Existe maldade em Deus? Existe ou não existe? Também tem uma referência Na Bíblia Presta atenção aqui Olha para cá Também tem uma referência Na Bíblia Que diz que Deus enviou Um espírito De morte Para destruir Os primogênitos Os primogênitos Do Egito Aí eu te pergunto Será que foi Deus Que enviou? Deixa eu te perguntar Deus tem parceria Com o espírito Da morte? Tem não Irmão Então eu não posso Pegar um versículo E criar um contexto Errado Para dizer que Deus Faz isso Que Deus mata Que Deus rouba E que Deus destrói E se alguém Chegar para você E mostrar Êxodo 15 26 Pode notar aí Nas suas anotações Aí E disser E disse 26 Vamos ler junto E disse Se ouvires atento A voz do Senhor Teu Deus E fizeram o que é certo Diante de seus olhos Inclinares os teus ouvidos Aos seus mandamentos E guardarem todos os estatutos Nenhuma das enfermidades Porém sobre ti Das que envieis Sobre o Egípcio Pois eu sou o Senhor Que te sara Aí se alguém Chegar para você E dizer Olha aí A Bíblia está dizendo Que foi Deus Que enviou a enfermidade Para o povo do Egito Está escrito na Bíblia E aí O que é que tu vai fazer Quem está entendendo A administração O que é que você vai fazer Se alguém mostrar na Bíblia Olha aí pastor Olha aí Está escrito Olha aí Deus enviou as enfermidades Ele disse Se você guardar Todos os meus estatutos Nenhuma enfermidade Porém sobre ti Está dizendo que Porém sobre ti É Deus que coloca Que pus sobre o Egito Está dizendo É Deus que coloca Foi eu que pus sobre o Egito Porque eu sou o Senhor Que te sara Num canto Deus está botando enfermidade Num canto Deus está tirando E se alguém Mostrar esse versículo Como é Que é que tu vai dizer Você vai crer Que Deus coloca Infermidade Por isso que é bom Entender a Bíblia E estudar Irmãos Todos os verbos Presta atenção Estou ensinando a palavra Quem está entendendo Todos os verbos Do Antigo Testamento Vou ler aqui Todos os verbos Ativos No Hebraico Foram traduzidos No sentido De causar As pessoas Traduziam esse verbo No Hebraico Como se Deus Fosse o causador Amém? Quando eles Quando eles Deveriam ter sido Traduzidos No sentido De permitir Então eles Traduziram errado Eles colocaram Como se No sentido Deus Causando Deus colocando A enfermidade Deus matando Deus criando O mal Mas na verdade Deus nem colocou Nem Deus criou O mal Amém? Diga Deus Permitiu Porque o verbo Era para ter se Traduzido como Permitivo Deus não envia Espírito de morte Mas Deus Permitiu O Espírito de morte Por quê? Por causa Da rebeldia Por causa Da desobediência Por causa Do pecado Diga glória a Deus Tem gente dormindo Diga Acorda Meu irmão É como se você Estivesse com Guarda-chuva Se você Se você Estiver Debaixo Debaixo da palavra O guarda-chuva Te protege Se você Te sair Na chuva Com o guarda-chuva Por cima Ele vai te proteger Se você Sair de baixo E colocar ele Você vai se molhar Se você Sair da presença Se você Se você Sair da direção De Deus A chuva Vai te molhar Mas não é Deus Que coloca Amém Todas as pessoas Vamos analisar Ir até Jesus Eu não vi nenhum Caso na Bíblia Eu já ensinei muito isso Mas eu não vi nenhum Caso na Bíblia Vem aqui De alguém Pedindo a Jesus É bom David Que ele é um imitador Chega David David é o leproso E vem pedindo A cura Vai David Chega Você já viu Na Bíblia Alguma situação No Novo Testamento Jesus Impondo a mão Dizendo Jesus está Impondo a mão Vai perto Para me curar Rapaz Eu recebi Uma informação Dos céus Agora E você não pode Ser curado Porque não é Da vontade Do pai Você já viu Isso na Bíblia Mas a Bíblia Diz diferente Todos que iam A Jesus Eram curados Amém Ah pastor Mas faz tanto tempo Que eu estou tentando Ser curado No sol Será que você Você está andando Em amor Será que você Está ouvindo Essas ministrações E colocando Em prática Ah pastor Mas eu Todo mundo Vai ter que morrer Com doença Um dia Porque a Bíblia Diz que Eliseu Morreu doente Quem já Viu isso? Quem já Viu isso A Bíblia Diz que O profeta Eliseu Morreu doente Está escrito Pastor O profeta Eliseu Morreu doente Mas quando você Vai analisar Nos originais Eu pego a Bíblia D que é gostosa De ler Porque ela Mostra no grego Mostra no hebraico Mostra nos originais Quando você Vai olhar Nos originais Quem estuda Isso é para quem Estuda Você abre a Bíblia Você vai ver Que a doença De Eliseu Era doença De velhice Não era doença Doença mesmo Era a velhice Eliseu morreu Bem velhinho Chegou até A velhice Você não quer Chegar até A velhice não? E a doença Dele era A fraqueza Que o velho Tem Tudo começa A se despencar A vista Começa A ficar Cansada Já não anda Mais como Andava Antes E mesmo Que você Creia Não Mas foi Uma doença Pronto Mesmo que Isso Houve sido Uma doença Mas ele Viveu Até a velhice Ele chegou Ele cumpriu Seu ministério Ele fez O que De fazer Satanás Não conseguiu Parrar ele Por isso Que a gente Tem que entender A Bíblia Amém Então eu posso Traduzir Esse versículo Assim Eu posso Traduzir E disse Se ouvires Atento A voz De o Senhor O teu Deus E fizeram O que é reto Diante dos seus olhos E deres ouvido Aos seus mandamentos E guardar Todos os seus estatutos Nenhuma Enfermidade Virá sobre ti Das que enviai Você pode colocar assim Das que eu Permiti Vir sobre o Egito Pois eu sou O Senhor Que te sara Quem está entendendo? Por que eu tenho Que saber disso? Sabe por que irmão? Porque se alguém Botar na sua cabeça Que Deus Coloca doença Você não vai ter fé Para ser curado Como é que eu vou ter fé Para ser curado Se eu estou crendo Que Deus Coloca doença Ou vai ou racha Eu crer ou não crer Como é que eu vou ter fé Meu irmão Para crer Que eu vou morrer Na velhice Se eu tiver Com cuidado Andando em amor Amém? Se eu crer Que Deus Quer me matar Antes do tempo Olha para ser irmão E diga Meu irmão A nossa vida É vivida Pela fé Pela fé Você tem que ter fé Meu irmão Se você quiser Ir antes do tempo Tudo bem Não tem problema Mas acredite Ninguém quer viajar Agora para o céu Você quer ir antes do tempo? Você quer ficar Mais um tempo aqui? Então olha para ser irmão E diga Eu profetizo Que o tempo Que você ficar Nessa terra Vai ser com saúde Para você fazer A obra de Deus Para você ser Alguém produtivo No reino Produtivo Aleluia Olha para ser irmão E diga Eu estou revoltado Com doença Doença Vai ter que sair Do teu corpo Diga O diabo Não vai poder Te matar não Meu irmão Pelo poder É do nome É do nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não é do nome Deixa ele dormir Naí o bichinho Talvez ele tenha sido Arrebatado Vai naquela igreja Não Naquela igreja Os caras fazem Uma lavagem Celebra Faz mesmo Tira o que não presta E coloca aquilo Que presta Aleluia Glória a Deus Pode rir Pode rir Que a alegria Do Senhor É nossa força Na alegria Tem abundância De saúde Acabou o tempo Da doença Aleluia Diga Eu vou dar Menos dinheiro Para a farmácia E dar mais dinheiro Para a igreja Aleluia Chega no armário Da sua casa E você Olha lá É tanto remédio Que a partir de hoje Vai acabar Aqui não é farmácia Não Aqui não é farmácia Não Aleluia Você tem que crer Na palavra Irmão Aleluia Amém Quem está Querendo na palavra Diga a doença Atos 10 38 Diga a doença Vem do Diabo Presta atenção Irmão Eu não estou Dizendo que você Vai sair daqui Por isso que eu Gosto de ensinar A palavra Chegar na casa Do vizinho Coitado Está acamado Lá E você vai dizer Eita bichinho Está com cão Nos coros Né Faça isso Não Viu Pelo amor de Deus Toda doença É natureza De satanás Mas nem toda doença É colocada Pelo diabo Diretamente Pelo diabo Existe Espírito De enfermidade E existe Enfermidade Por quebras De princípio Viu Eu já ensinei Existe espírito De enfermidade Eduardo entrou Na gordura Com força Meu irmão Não foi Eduardo Olha a gordura Era cabeça De porco E ele não tinha Pena não Ele arrochava Ele ia ali No açougue Toda quinta Cabeça de porco Aí deu um troço Nele Ele teve que ir Para Recife Fazer um Cataterismo Aí a pessoa Que não entende Diz Está vendo Está vendo Mas não pode Crer nisso Não Pode Agora tem que Fechar a boca Também Agora ele está Comendo papo De aveia Diga para seu irmão Ei meu irmão Se for preciso Entra na papo De aveia Aleluia Eu estou com o seu irmão E diga Não seja religioso Não irmão Pode rir Você vai ser curado Rindo Você vai ser curado Rindo Aleluia Deus é bom Não é irmão Está dando vontade De rir Aí o cabelo Não segura Vai ser uma sexta-feira Maravilhosa Na sua vida Segura Vai ser uma sexta Maravilhosa Coisas vão chegar Na sua vida Viu Provisão Saúde Aleluia Deus é bom Deus é bom Diga quem criou A doença Foi o diabo Se lembra Não vai Debochar não De uma pessoa Viu Se ele não tem Entendimento da palavra Você vai ensinar Para ele Vai pôr a mão Vai ensinar Amém E também Se alguém for Acometido Com uma enfermidade Na igreja Não vai ficar Dizendo Está em pecado Não é bichinho Não Julgue não Não julgue Ninguém Aqui é para julgar Ninguém Amém Estou ensinando A você Exercer fé É muito melhor Vim para cá Do que estar Assistindo No Youtube Os tipos de doença Porque causa Te dando susto E te dando medo Amém Vamos ler Atos 10,38 Coloca na tela Vamos lá Todo mundo 3,2,1 Bem forte 3,2,1 Já Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda parte Fazendo o bem Curando a todos Os oprimidos Do diabo Do diabo Porque Deus Era com O que é que Jesus Fazia? Curava quem? Diga doença É opressão É opressão É opressão Do diabo Está escrito ou não está? Diga doença É opressão Do diabo Diga Jesus Era a imagem De Deus E andava por aí Curando Os oprimidos Do diabo Diga Porque Deus Porque Deus Era com ele Deus era com ele Deus era com ele Jesus curava Porque Deus era Jesus curava Porque Deus era Amém A Bíblia também diz Estou fechando Lucas 3.10 Abra aí De uma mulher Que sofria Com uma enfermidade Pode notar aí Esse texto aí Lucas 3.10 Essa mulher Era cometida Por uma enfermidade E era causada Diretamente Pelo espírito Por isso que eu digo Tem coisas Que é espírito Sabe aquelas pessoas Que vai no médico Sente dor Um dia Presta adição Um dia está doendo o pé Um dia está doendo a cabeça Um dia está doendo o nariz Um dia está doendo a orelha Sente dor por todo canto A dor fica assim Andando dentro do corpo da pessoa Alguém já viu uma pessoa assim? Não tem? Isso aí é um espírito de enfermidade Ou então vai no médico Diz É, estou doente Doutor O médico diz Tá não Vai-se embora E o cabo Não eu estou Ela quer ficar doente Ela gosta da doença O médico diz Não tem não Não tem nada não Mulher Vai-se embora Não tem isso igreja Glória a Deus Presta atenção Presta atenção Não encontra a enfermidade São espíritos de enfermidade Amém? Vamos lá Vamos lá Versículo 10 E ensinava no sábado Ora Ensinava Jesus Está em que versão aí Vamos ler junto todo mundo 3, 2, 1 Agora Ora Ora Ensinava Jesus Jesus no sábado Vendo Vendo Meu irmão Meu irmão Você andando em saúde Deus vai ser glorificado Não tem nem para cá Pessoal Pula para o versículo 16 Os caras ficaram furiosos Porque Jesus curou aquela mulher E diz assim Versículo 16 Vamos ler junto Por que motivo Todo mundo Já Por que motivo Não se devia Livrar deste cativeiro Diga doença É um cativeiro É uma prisão Vamos ler de novo o versículo Já Por que motivo Não se devia Livrar deste cativeiro Em dia de sábado Desta filha de Abraão A quem Satanás Trazia presa Há 18 anos Está vendo? Quem está entendendo? Fique de pé Último versículo Nós vamos ler Quem aprendeu hoje? 1 João 3, 8 1 João 3, 8 Vamos ler junto Estou trazendo bases Eu contei alguns exemplos Alguns testemunhas Agora eu estou trazendo bases Glória a Deus Todo mundo Pode tocar 3, 2, 1 Já Aquele que pratica o pecado Procede do diabo Porque o diabo vive pecando Desde o princípio Para isso manifestou o filho de Deus Para destruir as obras do diabo É possível meu irmão A gente andar em saúde É possível meu irmão A gente ter vigor Mas com um propósito Para resplandecer a glória de Deus Diga eu vou resplandecer a glória de Deus Nesta terra Eu vou fazer a diferença No reino do Senhor No reino do Senhor Amém? Você aprendeu? Quem aprendeu? Quem recebeu essa palavra? Então vamos adorar o Senhor? Pode vir para cá meninas Levante as suas mãos Feche seus olhos Vamos render graças Gere já a expectativa Porque o culto de domingo Vai sempre pouco Viu? Obrigado Pai Aleluia Glória a Deus Pode puxar Aleluia Glória a Deus